Hoje eu vou falar pra vocês o seguinte, qual é a diferença de Londres pra Portugal? Qual que a gente gosta mais? Estou com um amigo meu aqui que ele mora 7 anos na Europa e ele vai falar um pouco da experiência dele, de qual lugar ele gosta mais, se é de Londres ou se é de Portugal. Pra já deixa eu te perguntar, você já tá inscrito aqui num canal? Se não tiver, se inscreve no canal aí, cara, a gente tá rumo aos 5 mil inscritos, 5 mil inscritos. Quando eu chegar na marca de 5 mil inscritos, eu vou fazer um grupo no WhatsApp pra vocês ficarem mais próximos a mim, a gente trocar uma ideia. E esse ano eu tô focando 100% no trabalho, 100% não, 90% no trabalho online, então provavelmente eu vou ter mais tempo pra trocar uma ideia com vocês, ajudar vocês de alguma maneira, tá bem? Então se inscreve aí e tamo junto. Pessoal, tamo aqui no canal Regente, aqui é muito da hora, porque fica vários barquinhos parados nesse canal e as pessoas moram aqui dentro desses barquinhos aqui, né? Isso aqui é muito grande, vai até lá embaixo, até lá embaixo. Eu vou filmar um pouco pra vocês aqui, né, desse canal e já já eu vou trazer meu amigo aqui pra bater um papo junto comigo e ele contar um pouco da experiência dele. De 7 anos morando na Europa, ele morou 2 anos em Portugal e 5 anos aqui em Londres. Então ele vai contar um pouco da experiência dele, como foi e tal, porque que ele resolveu ficar aqui na Europa. Então o bate-papo vai ser bacana. Então acompanha aí, beleza? Mas pra já eu vou mostrar esse pedacinho pra vocês que eu acho muito, muito bonito. Ali também é tipo um estacionamento, olha. Fica um monte de barco parado ali pra baixo. É muito da hora. Eu gosto muito daqui, porque ali na frente tem vários barzinhos e as pessoas vêm pra lá passear, né, vão fazer a caminhada, e é muito da hora. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui com o Denis hoje. Esse aqui é o Denis, um amigo meu. Ele é filho da Delsa, que já esteve aqui no canal algumas vezes. Pra já eu vou deixar aqui embaixo também o canal da Delsa. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá bem? Ela tá fazendo vários vídeos bem bacanas. Talvez você pode se identificar e começar a acompanhar a caminhada dela também. Beleza? Pronto. O que que acontece? Denis, pra quem não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória pro pessoal aí. Então, é... Eu moro aqui na Europa. Na verdade, eu moro aqui em Londres há 5 anos. Mas quando eu era mais novo, eu morei em Portugal por 2 anos. Quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, por aí. Não lembro muito bem. Então, o que me dá uns 7 anos de Europa, mais ou menos. 7 anos de Europa. Cara, então ele tem bastante coisa pra falar pra vocês. Só que esse vídeo não vai ficar muito longo, porque eu não gosto de vídeo muito longo. Pronto. O que que acontece? Denis, O que que você decidiu vir morar na Europa? Então, é... Quando eu era mais novo, quando eu fui morar em Portugal, eu só queria morar com a minha mãe, né? Quando eu era criança. Não tinha nenhum motivo específico de morar na Europa. Mas depois que eu voltei pra cá, pra Europa, e vim morar direto no Reino Unido, aqui na Inglaterra, eu acho que um dos motivos maiores foi você conseguir conquistar as coisas. Ah, é da hora. Porque, cara, tipo assim, quando eu morava no Brasil, eu queria comprar certas coisas que, na maioria da visão das pessoas, era coisa de rico, tá ligado? Um telefone novo, assim, top de linha, comprar roupa boa. Não, tipo, queria comprar tudo. Só queria comprar coisa boa, saca? Sim. Então, uma coisa que te impactou foi o poder de compra que a gente tem aqui. Sim. Que absurdo. Aqui você consegue comprar qualquer coisa que você queira, entendeu? Aham. Sem ter que se endividar até a sua terceira geração. Entendi, tá certo. Então, foi uma das primeiras coisas que te impactou foi isso, né? É. A qualidade de vida também? Você gosta de morar assim? Tá gostando de morar aqui? Cara, sim, também. A qualidade de vida. Vamos lá. Cara, eu acho que uma das outras coisas, a qualidade de vida que me impactou muito, é que aqui é um país muito organizado, entendeu? Por exemplo, no Brasil, em Belo Horizonte, onde eu morava, você só tem um tipo de transporte público, que é o ônibus. Sim. E ainda assim é horrível, sabe? A qualidade do ônibus é horrível, o tempo do ônibus demora demais, entendeu? A segurança simplesmente quase nem existe. Sim. Enquanto aqui você tem diversas opções de transporte público, todas elas funcionam muito bem, entendeu? Uhum. Apesar de ser caro, no ponto de vista de quem mora aqui, é muito barato se você for parar pra comparar com os preços do Brasil, principalmente se você for parar pra pensar na eficiência que os transportes públicos oferecem aqui, né, cara? É verdade, exatamente. Muito bom. Cara, então é o seguinte, você gostou do período que você morou lá em Portugal? Então. Pode ser honesto? Não, pode ser honesto. Aqui é sem mimimi, meu irmão. Então, vou te falar a verdade. Eu não gostei, entendeu? Porque, eu acho que no ponto de vista de uma criança, não sei, eu não gostei. Mas, depois que eu voltei pro Brasil, eu comecei a olhar em retrospecto, em comparação com como a minha vida era em Portugal, quando a gente ia voltar pro Brasil, eu meio que comecei a perceber a grande diferença que tinha de estilo de vida. Mesmo sendo uma criança, né, eu já conseguia notar que eu conseguia ter bem menos oportunidade na minha vida, mesmo sendo novo, sacou? Entendi. Mas, aí depois que eu vim pra cá, eu acho que aqui na Inglaterra, você tem ainda muito mais oportunidade do que em Portugal. Exatamente. Olha o nosso amigo ali, o nosso amigo, vamos dar um oi pra ele ali. Olá! Pronto, o nosso amigo ali, gente, ele joga tarô, tirou as cartas ali, ele é da hora, entendeu? É, depois tem que postar o seu vídeo lá de você jogando tarô. É, tem um vídeo meu aí que depois a gente vai colocar ele no ar aí. Mas, vamos lá, que interessa. Então, mano. Então, é... Mas, aí, a diferença entre ter morado aqui e morado em Portugal, eu acho que aqui, cara, as pessoas, você vive num ritmo muito mais acelerado que em Portugal. Sim. Entendeu? E as pessoas, elas têm uma mente muito mais aberta, muito mais abrangente. Tá ligado? Sim. Acho que é porque você tem contato com tantas culturas diferentes que você tá sempre ali correndo no seu dia a dia pra conquistar o que você quer. Acho que as pessoas não ficam julgando tanto, entendeu? Tipo, o que você faz ou o que você deixou de fazer igual acontece em Portugal. Portugal tá muito abrasileirado, tá ligado? Realmente, realmente é verdade. Cara, mas moral da história, qual que você gosta mais? Primeiro eu vou falar a minha visão sobre isso, porque é o seguinte, cara, eu acho que não tem um... Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta certa, porque é o seguinte, Portugal também tem seus defeitos e Londres também tem seus defeitos. Verdade. Então, assim, cara, uma coisa que muita gente fala, a Londres o poder econômico é muito grande, dá pra ganhar muito dinheiro, dá pra fazer a vida. Ok, beleza. Mas, por outro lado, o clima aqui é muito louco, né? Portugal, o salário é muito baixo. pode ser bom, Porque, por exemplo, eu gosto do clima daqui. Pronto. Então, assim, não tem aquele certo ou errado, vai de pessoa pra pessoa, não é isso? Aham. Porque, assim, Portugal tem aquele clima maravilhoso, Portugal é um ótimo país, porém, lá o salário já é muito, muito baixo. Então, pra pessoa que não pretende montar o seu próprio negócio e tal, talvez ele lá trabalhar pros outros não compensa muito. E a sua visão, qual que você gosta mais e por quê? Cara, eu gosto mais daqui por uma série de motivos. Pra mim, o clima até é um bônus, porque tem muita gente que reclama que é muito frio, não sei o quê, e durante o verão é muito quente. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque a cada época do ano, você se sente que você está vivendo em uma cidade diferente, entendeu? Durante o verão, parece uma cidade completamente diferente do que durante o inverno. Parece que a própria cidade se transforma, sabe? Junto com as temperaturas que mudam pra caramba. E eu não sou muito fã do verão daqui, mas é bom ter um verão pra você poder dar aquele aliviado do inverno, que é sempre escuro, apesar que hoje está fazendo um dia muito bonito. Aqui o inverno é sempre escuro, sempre nublado, sempre frio, chovendo. Mas pra mim isso é bom também. Eu gosto de frio, eu gosto de chuva, assim. Entende? Maravilha. Mas, tirando o clima, o que mais que eu gosto daqui? Eu acho que, eu sinto que aqui, tudo funciona muito bem. Isso é top demais. Aqui funciona tudo muito bem. Ah, eu quero comprar, sei lá, um cabo de carregador. Você compra na Amazon. Ah, eu quero comprar um fone de ouvido X, que é muito específico. Você compra na Amazon, eles te entregam no dia seguinte. A praticidade, a praticidade você quer dizer, né? Londres está muito na frente de muitos países aí. Aham. E, preços também, sabe? É, a forma como funciona. Assim, eu não sei como é que tem em Portugal hoje em dia, mas aqui, você não precisa de comprar um telefone mais caro que tiver, ou mais sinistro, você não precisa de comprar ele. Você pode fazer um contrato numa, numa operadora. Sim. Você paga um X por mês e você tem um telefone mais sinistro que você puder escolher. Entendeu? Sim. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, você não precisa ser rico. Você não precisa... Ah, detalhe, o telefone mais caro que tiver não é 10 mil libras. É no máximo mil e poucas libras. Mil e poucas libras, exatamente. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou cortar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas já deu para vocês perceberem o seguinte, não tem certo ou errado. Vai dar visão de cada um e do que a pessoa está procurando. Beleza? Se você quer ter só uma vida assim, que te dá uma satisfação e que você também procura um clima bom, Portugal... Vai para Portugal. É. Se você quer ir além dos seus objetivos, ou se você quer romper limites que a maioria das pessoas normalmente não rompem, você tem que vir para cá. Olha só, isso é muito importante, pessoal. E atenção, não vai ser fácil, tá bem? Não. Porque aqui a gente trabalha bastante, porém, a gente vê resultado. Beleza? Pessoal, até a próxima então, tamo junto e é só o começo. Falou.